E no próximo capítulo, Memo está ansioso para saber o teste de DNA de Isabela, e seu irmão diz que sairá em 20 dias. Memo não quer esperar muito tempo, e seu irmão diz que tem outro laboratório, mas que vão lhe cobrar o olho da cara. Memo pede que seu irmão acompanhe até esse laboratório, pois ele não pode ficar com essa angústia. Nesse momento, Ursula chega, e Memo dá uma desculpa, ele não conta para ela a verdade. Mais tarde, quando ele diz a ela que ele vai até um jantar de trabalho com Daniela, Ursula não gosta, ela sente que ele esconde algo dela, e diz que se ele enganar, ele não sabe do que ela é capaz. Memo nunca viu falar assim com ele. A sobrinha de Memo, vendo que ele vai a um jantar de negócios, o leva para comprar algumas roupas elegantes. Memo liga para Daniela, e ela pensa que ele não vai com ela para o jantar, mas Memo diz que a espera do lado de fora de sua casa. Quando Daniela sai para encontrá-lo, Daniela se surpreende, pois Guilherme está completamente elegante. Daniela o elogia, e Memo também elogia, ele afirma que eles vão fechar esse contrato. Durante o jantar, a esposa do empresário pensa que Memo e Daniela são casados, mas Daniela deixa claro que não, e que Memo é seu assistente. O jantar vai muito bem, e o casal de empresários gosta muito de Memo. Cláudia acaba se engardigando, e Memo a salva. Jorge e Cláudia fecham o contrato com Daniela. Enquanto isso, Fausto vai atrás de Oscar, e o suborna com uma mala cheia de dinheiro, e o médico aceita. Memo e Daniela chegam em casa, e Daniela agradece a Memo por ter emprestado seu telescópio para sua filha. Memo pergunta se Daniela quer ver as estrelas. Eles observam o céu, e Daniela elogia Memo. Memo se aproxima de Daniela, e diz que ela é muito especial. De repente, o regador automático do jardim começa a jogar água, e Daniela e Memo ficam molhados. Daniela se despede de Memo e entra. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.